É que eu fiz uma cirurgia no olho e o olho foi meio torto, um deles está torto. Então ele vê as linhas tortas. Quando eu estou cansada, ele fica querendo mandar no pedaço. É o que a gente fala do ego, né? Ele é como se ele visse o mundo meio torto. E ele quer mandar no pedaço, mas se você deixar, pode ter problema, né? Porque ele não está vendo tudo direitinho, ele está vendo de uma forma muito egóica. Eu, 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 eu isso, eu aquilo, eu acho, eu gosto, eu não gosto, eu fui ofendido, eu estou alegre, estou triste. Isso é uma coisa muito centrada numa visão que é um pouco torta da realidade, né? E quando você vê com a outra visão, que é a visão plena, que na verdade é a visão do todo, e que você é esse todo manifesto, e que tudo que possa acontecer na sua vida faz parte do seu processo de crescimento e de amadurecimento, você agradece a cada instante, a cada encontro, a cada olhar. Quando você ainda está reclamando e achando que é ruim, que... É que não está legal ainda, ainda não chegou lá, né? Eu vou ler para vocês um capítulo que se chama Sokushin, Sokushin Zebutsu. A nossa mente é Buda. É um trabalho interessante. Então ele diz assim, Sokushin significa aqui e agora. O princípio de Buda. O princípio de Sokushin Zebutsu é a mente aqui e agora é Buda. É uma frase muito famosa no Budismo. Mas muitas pessoas têm interpretado o princípio para suportar suas crenças no naturalismo, e não é naturalismo. Eles dizem que sua mente aqui e agora fosse Buda, seja apenas Buda. Nenhum esforço para compreender, para realizar o ensinamento budista seria necessário. Mas essa interpretação é um erro gravíssimo. O princípio de Sokushin Zebutsu, mente aqui e agora é Buda, deve ser compreendido não do ponto de vista do intelecto, mas do ponto de vista da prática. Em outras palavras, o princípio não significa crença em alguma coisa espiritual chamada mente, mas afirma o tempo agora e o local aqui que é a realidade em si mesmo. Este local e este tempo precisam sempre ser o absoluto e o correto. E é onde nós chamamos a verdade o Buda. E neste capítulo o mestre Dogen explica o significado de Sokushin Zebutsu, como mente aqui e agora é Buda. Então agora nós vamos ler o texto, eu vou ler do outro livro que a letra é um pouquinho maior, tá? Essa introdução foi de Gudo Nishijimaru hoje, com o Shodo Cross. Eu tenho que trazer na semana que vem, aliás, o ano que vem nós vamos mudar o dia dessas leituras. Elas vão passar para ser domingo às sete e meia da noite, porque eu tenho que vir correndo da Rádio Mundial para cá, não dá tempo de sentar Zazen com vocês, então vou passar para os domingos, tá bem? Mas é só a partir de janeiro do ano que vem. Até o fim desse ano a gente vai continuar aqui nas segundas-feiras. Sokushin Zebutsu, nossa mente é Buda. O ensinamento central do Budismo é esta mente aqui e agora é Buda, que foi transmitido por todos os Budas ancestrais até o dia de hoje. Entretanto, nas primeiras escrituras produzidas na Índia, a ideia de que a nossa mente aqui agora é Buda não foi privilegiada. Foi apenas quando o Zen entrou na China que essa ideia foi completamente desenvolvida. Os primeiros seguidores e estudiosos compreenderam a doutrina central e não se perderam no caminho. É muito fácil se perder no caminho, sabe? É muito fácil você criar ideias da realidade e querer discutir com as pessoas, com os professores, tudo bem. O debate é sempre bom. Uma das coisas importantes do Budismo tibetano é o debate. Não é aceitar o glug, 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 glug. Não, mas o que é isso? O que está acontecendo, né? Mas nós falamos do Dharma e é respeitosamente que isso é feito. Não é com cara feia, não é com mau humor, não é com braveza. Eu quero entender, preciso entender o que está acontecendo, não é? Então isso é interessante. Vocês sabem, quando as pessoas tolas ouvem a expressão nossa mente aqui agora é Buda, eles pensam que não há necessidade de prática. Porque eles acham que para que vai treinar alguma coisa se a mente deles já é iluminada? Esse é um grande erro. Essas pessoas nunca viram um verdadeiro mestre. E o que eles chamam de iluminação não é nada mais do que sua própria delusão. Acreditar no falso, né? Eu sou iluminado, eu sei, eu sei mais que todo mundo, né? É um erro grave. A história seguinte ilustra a forma pela qual esses pensamentos erróneos surgem. Havia um não-crente na Índia chamado Sênica. Ele explicava que o grande caminho existia em nosso corpo e que era facílimo de entender. E através dessa sabedoria ele dizia, sofrimento e não-sofrimento, frio e quente, dor e prazer, podiam ser distintos. Que não era influenciado por objetos ou circunstâncias. Embora essas coisas estejam sempre indo e vindo e as circunstâncias surgindo e desaparecendo. O grande caminho existe em toda parte. E não há distinção entre pessoas comum e santos. Ilusão aparece e desaparece na nossa experiência. Apenas esta sabedoria Sênica ensinava existe. E a objetividade desapareceria. Se nosso corpo for destruído, a sabedoria não desaparece. Ela sai do corpo, assim como as pessoas saem de uma casa em chamas. E assim a sabedoria existe independentemente. E essa é a verdadeira natureza da iluminação. E todos possuem iluminação. Esta natureza original cobre tanto a ilusão como o despertar. E a sabedoria não pode nunca ser reduzida a uma coisa. E é diferente dos objetos físicos. E mais ainda, a sabedoria existe para sempre. E ele também diz que a sabedoria existe na objetividade. E possui verdadeira existência. Isto é, possui substância real, causa e efeito. E entretanto a sabedoria não é o mesmo que a objetividade. Que continuamente surge e desaparece. A sabedoria não está concernida com luz ou escuridão. Embora o conhecimento e através dele, tudo se torna claro. Em outras palavras, nós podemos obter o eu real, o despertar e original, a verdadeira natureza e o corpo real. Se nós compreendermos esta natureza real, nós retornaremos para uma existência eterna. Entre aspas, um grande ser humano retornando à verdade. Fecha aspas. E não mais sujeito à reencarnação, ao renascimento. Nós chegamos, chegaremos ao grande oceano do verdadeiro eu. No qual vida e morte não estão mais presentes. Porque o verdadeiro eu impede o surgir em toda parte. Impede que o mundo de samsara surja. Este era o ensinamento de Sêneca. Um dia, o mestre Zen, Nanyo Ichun, perguntou ao monge. De onde você vem? E ele respondeu, do sul. Que espécie de mestre Zen ensina no sul? O mestre perguntou. Ele disse, há muitos bons mestres lá. Respondeu o monge. E o professor pergunta, e o que é que eles ensinam? E ele respondeu, eles ensinam que a nossa mente aqui agora é Buda. Buda significa o despertar. Todos os seguidores são ensinados que eles possuem a verdadeira natureza do despertar. E essa natureza trabalha livremente, utilizando o corpo. Se usar a cabeça, a cabeça funcionará adequadamente. Se estiver usando em seus pés, eles funcionarão corretamente. Assim, sendo a verdadeira natureza significa o perfeito conhecimento. E Buda só pode ser encontrado neste perfeito conhecimento. Nosso corpo é objeto de criação e destruição. Mas a sua natureza real, a natureza real da mente é eterna. A criação e destruição de nosso corpo é similar a um dragão mudando seus ossos. Para fadar uma coberta à sua pele. Ou pessoas se movendo de uma velha casa a uma nova. O lugar de viver se transforma, mas os ocupantes são o mesmo. Os mestres no sul ensinam dessa forma. Aí o professor diz, se o que você fala é verdadeiro, então os ensinamentos dos mestres do sul são iguais aos de Sêneca. Ele dizia que nós temos uma natureza real misteriosa no nosso corpo. E através desta natureza nós sentimos dor e prazer. E quando o corpo é destruído, a verdadeira natureza sai como pessoa, saindo de uma casa em chamas. A casa está se transformando, mas os mestres ainda são os mesmos. Se nós considerarmos os ensinamentos de Sêneca cuidadosamente, podemos perceber que é um ponto de vista falso. Quando eu era um jovem peregrino, visitando vários mestres, eu encontrei ensinamentos semelhantes. Mas agora esses erros não estão mais prevalecendo. Em frente a muitas centenas de seguidores do Zen e de muitos mestres no sul, eles estão explicando o ensinamento em pontos de vista erróneos. É uma misinterpretação, uma má interpretação. Por isso a explicação é inadequada. Os discípulos ficam confusos sobre o caminho correto a seguir. Como que isso pode ser chamado uma autêntica transmissão do Dharma de Buda? Esta é uma situação terrível. Sua natureza Buda será completamente perdida. Esses mestres são muito bons em ensinar através de ver, ouvir e compreender. E mesmo que essas coisas sejam feitas com fé, como o Vimalakirti disse, eles não constituem a essência real do Dharma de Buda. O mestre Icho era o discípulo mais elevado do sexto ancestral. E sua compreensão do Budismo era insuperável na sua época. E a marca do Budismo é seu ensinamento profundo. Evite quaisquer opiniões que sigam o Sêneca. O ensinamento, nossa mente aqui agora é Buda, tem sido transmitido de Buda a Buda, de ancestral a ancestral. É um ensinamento supremo. E os seguidores de Sêneca e dos Rinayanas não podem nem sonhar em obter tal sabedoria. Nossa mente aqui agora é Buda, significa a autenticação da mente Buda, através do nosso campo de experiência. Nós percebemos que cada e todos aspectos da existência estão completamente desapegados. E formam uma única existência interdependente, ou seja, a natureza Buda. Ou seja, corpo e mente abandonados. Essa realização é dinâmica. E nada tem a ver com a existência de uma estátua budista. Entretanto, não espere que essa verdade surja facilmente, sem esforço. Sem esforço pela verdade. Corpo e mente abandonados representam a verdade universal, a real existência no presente. que não se reverte ao passado, nem pula para frente no futuro. É pura. O oposto de águas lamacentas. E não é afetada por elementos externos. E não importa como frasemos isso. Nossa mente é Buda, Buda é mente, etc. É a doutrina básica da correta transmissão que nós precisamos estudar e entender através da prática. Nossa mente é tudo. Tudo é contido em nossa mente. Aspas, né? Fecho aspas. Isso é a mente que tem sido transmitida até o dia presente. Os antigos diziam que se a mente estiver clara, somos capazes de compreender tudo. O céu pode colapsar e a terra se desintegrar, mas a mente permanecerá. Se nós formos capazes de compreender esta mente, verdadeiramente, todas as nossas ações darão frutos. Uma vez o mestre Zeng Yosan recebeu a seguinte pergunta. O que é a mente transcendente, pura e radiante? E ele respondeu, montanhas, rios, a terra, o sol, a lua, as estrelas. Montanhas, rios, a terra, são apenas montanhas, rios e a terra, sem nada extra. Não se preocupe com coisas externas como ondas ou dúvidas. O sol, a lua, as estrelas, significa a existência verdadeira e natural do sol, lua e estrelas. Não estamos falando de nuvens passageiras. Não estamos falando de névoa. A mente da vida-morte é apenas vida-morte, ir e vir. Não há ilusão ou iluminação. A mente é parede, tijolos, pedras. Nada além de parede, tijolos, pedras. Não é barro ou água. Na mente dos quatro elementos e cinco escandas, não há cavalos nem macacos. Na mente de uma cadeira ou de um rosto, não existe madeira ou bambu. Sumarizando, nossa mente é Buda. É a pureza original que é a nossa mente. Buda é Buda. Lembre-se, entretanto, que a verdadeira mente Buda é desapegada até dessas falas e desses escritos que aqui faço. Nossa mente é Buda não pode ser separada da resolução de obter o supremo despertar, da prática religiosa, da iluminação de nirvana. Se nós não experimentamos nada disso, nunca poderemos compreender o significado de nossa mente Buda. Entretanto, se tivermos a verdadeira experiência dessas coisas, mesmo que seja por um único instante, seremos capazes de compreender nossa mente aqui e agora é Buda. Se alguém disser que essa expressão só pode ser compreendida depois de anos de estudo, significa que essa pessoa não entendeu. Que ele nunca teve uma vista correta do Dharma. E nunca encontrou o verdadeiro mestre. Buda significa Shakyamuni Buda. E ele significa todos os Budas do passado, futuro e presente. Porque Shakyamuni Buda é nossa mente aqui e agora é Buda. Isto foi entregue aos monges em Canaondori, em Koshohorinji, no dia 25 de março de 1219 e transcrito por Ejô em julho, no dia 12 de julho de 1246. Como um chefe discípulo me erige, recopiado em 1278, durante um período de treinamento de verão. Buda significa Shakyamuni Buda. É interessante, há uma crítica muito grande à Sêneca, que era eternalista, tem uma alma eterna, tem uma sabedoria eterna, tem uma coisa que não desaparece nunca. Buda, e é exatamente o oposto dos ensinamentos de Buda, nada tem uma auto-identidade substancial independente ou separada. Então essa é apenas uma demonstração de Dogen Zenji Sama sobre o que significa nossa mente aqui e agora é Buda. Dogen Zenji, digamos se dá para pensar em Ça chartada para pensar印 como se mathematician. Agora pengjerão de verão com Ele gostou de verão aqui os discípulos. São lembraco globalmente grupos de espereza.